É isso aí rapaziada, hoje a rã vai pra Maringá, a loja tá aí dentro, vou colocar as coisas aqui, as traias, a mochilinha tá aqui, ó, tempão de chuva, ó, meu Deus do céu, e aí mano, e esse ternão novo aí? Ah, tô levando ele, é? Estamos no rec aqui já, pra onde nós vai hoje? Rapaz, hoje nós vamos pra Maringá cara, na inauguração de uma plataforma de um amigo meu, que na verdade essa plataforma também vai ser futuramente, já agora no próximo dia 15, da IAN também, né, então vamos prestigiar lá o lançamento da plataforma da RTX, consequentemente na sequência vem a plataforma da IAN, que é o mesmo formato aí, mas vai ser legal. Filé, vamos pra estrada, né, colocar essas coisas aqui, guardar tudo, vamos aí. Não, agora não tem problema de espaço, né, na Relux tinha problema de espaço, né. Deus o livro, não cabia nada, hein mano, agora tem até um negócio aqui, escondido aqui, ó, meu Deus do céu. Pra trás também é seguro pra colocar, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser. E essa capota aqui? Tá colocando os na box aí, se quiser. Filé, vamos aí. Praço. É isso aí, ó o Matheusinho ali, ó, e aí Matheus? Ludi. Tão vindo pra onde? Londrina. Vamos pra Maringá, ó. O céu tá lindo aqui, e a hora que a gente virar aqui, ó o que que vai virar ali. Ó o tempo de chuva, mano. Olha isso aí, ó, nova rodoviária aqui de Moarama. Né? Ó a chuvona vindo lá. Passar, abastecer a bichona. Meu Deus, hein? É isso aí, acabamos de abastecer. Ó o posto lá atrás, ó. O zoom foi lá no Matheus. Ai do céu. E aí? E aí? Sexta-feira nós vamos fazer uma viagem internacional, né? Meu Deus, primeiro vlog internacional. Jesus. Ó o painel bonito, amadeirado, hein, mano? Cara do céu. Isso aí. Pegando a estrada agora, pra onde, mano? Nós vamos pra Maringá. Maringá. Vamos lá ver o Rafa, né, mano? Vamos ver o Rafa, um parceiro nosso lá. Tem uma empresa maravilhosa, se chama RTX. Uma empresa que vai nos ajudar aí, trazer prospecções futuras, bons negócios. Já sou parceiro econômico dele. E é isso aí. Vai ficando aí com a gente aí. Guerreiros iluminados por Deus, né? Porque se não tiver Deus na frente, não tem pra onde ir. Não tem... Você não vai conseguir abrir a picada sozinho, não, tá? É isso aí. Você tem que abrir a picada primeiro com Deus e depois com parceiros. Então, dê valor nos parceiros. Vamos mostrar um pouco dessa... Dessa Ram andando, mano? Vamos, vamos. Vamos passar esse carinho. Vamos mostrar um pouquinho da estrada também. Ela tá só 110, né? A hora que chegar lá... Vamos pela boiadeira ou não? Só tá 110, senhor. Vamos pela boiadeira. Só pela boiadeira. Aquela retona da boiadeira. Não pode andar mais 110, né, mano? É, 110. Só até o limite, né, rapaziada? O painel aqui só marca 110. Pra cima disso, não... Não marca nada, né? E tu é com fome. Tá com fome, mano. A Lúdia trouxe até comida na viagem. Bom, eu comi esses chips lá em Palotira. Ele é uma foca de um litro. Essa carapeira aqui é da hora também, ó. Já parei aí já. Essa pô também. É? Não quero não, ó. Depois é que quer. Então, vamos lá. Vamos estar aqui, ó. Tem uma novidade aí, mano. Nós estamos viajando demais, né? Viajando demais. Acho que é preciso de umas asas aqui, né? Precisa de um negócio um pouquinho mais rápido, né, mano? É, um motor. Essa longhorn aqui. É motor. Hã? É rotor. Isso aí, estamos passando pela polícia agora aqui. Né? Tranquilo, graças a Deus. Agora é, agora já tem placa, né, mano? É verdade. Tá tudo certinho, né? Tem placa. Tem um amaró aqui ali atrás ainda, viu? Tem uma volta de escape, viu? Tá tudo tanto. Mais um tá tudo. É, rapaziada. E dá ali chuva. Pegamos uma chuva aqui na estrada. Não tem problema, não. Já passou. Tempo tá abrindo pra lá. Isso aí. Nossa. Bom, rapaziada, lembrando. Sempre, sempre, sempre respeite o limite de velocidade, tá? Ó. Sempre, 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 sempre. Pode gravar aqui, ó. Tá? É isso aí. Aqui, ó. Olha, mostra lá. Sempre, sempre, sempre. Limite de velocidade. Pô, mas dá pra colocar aqui também, né, mano? Fala com a Hã. Vê se ela ouve aí. Vai aqui. Ei, Hã, leve-me para a Avenida Carneiro Leão. Avenida Carneiro Leão, Maringá. Você gostaria de inserir um número de casa ou uma rua de cruzamento? 563. Avenida Carneiro Leão, 563, Maringá. Você gostaria de iniciar a orientação? Sim. Navegação iniciada para a Avenida Carneiro Leão, 563, Maringá. Pode subir até o ar, assim. Até o quê? O ar. O que eu ia falar? Agora voltou. Ah, pá, a gente ganhou o ruído, né? Cheira 18 e 19. Só nos takes? Só nos takes. Pera, pesada. Olha as lâmpadas minhas aqui, mano, ó. Olha as lâmpadas solar, solar aqui, ó. As lâmpadas solar que eu comecei a minha vida. Essa daí, tá vendo? As lâmpadas penduradas, tudo solar. Ah, essa... Pô, tem uma lá na IEA. Essa é quase igual a que a gente usou lá, né? É, é aquela lá. Isso que eu ganhei dinheiro. Isso aí. E hoje está passando com a Dodge Ram. E eu tenho a patente dela por 15 anos. 15 anos? É, patenteado o meu nome esse conversor dela. Demorou dois anos pra mim convencer a prefeitura que era bom, que eu não roubava cabo, nada. E graças a Deus deu certo. Isso aí, mano. Foi o começo do solar. Mas antes disso, teve aplicativo de cachorro, teve aplicativo de oferta, OTD, teve tudo, cara. Tentou tudo. Nossa, mano, que pressão, mano. Pressão, mano. Testando o freio da hand. Testando o freio da hand. Cadê esse edifício comercial? Porque nós já vamos subir um drone ali do lado dele, já. Colocada. Colocada, com o alto. Para a lado direito. A grevilha foi tudo. Eu fiz também os bosques da grevilha. A gente vendeu para todos os bosques aqui. Mas os bosques, a gente vendeu para todos os bosques na famedinha. Não sei se. Olha, esse é o lugar que nós vamos aí. E é aqui, olha, que nós vamos. O cara podia tirar essa moto, olha, aquela dela aqui, né? Hã? Não soube este limpeiro, né? Pois é, mano. Vindo toda a rua, né? Tem. Tem aqui também, mano. Aqui também. Estacionamento exclusivo para clientes. Ouro Minas. Vamos fazer umas compras ali, daí não deixa. O certo é... Aquela motoca não saiu, né, mano? Não? Vamos esperar um pouquinho? O povo está saindo, olha. Está todo mundo saindo ali. Olha, o povo está saindo. Quer colocar? É, deixa eu colocar aqui, olha. Isso aqui. Nossa, mano. Aí, eu vou lá estar agora de novo, hein, mano? Tu vai, né? Vou colocar no terno, vou colocar uma pedrinha. Eu vou... Eu só vou descer aqui, como não está a minha pedrinha, né? Rapidão. Essa é a recria. Pega aí com ele. Cuidado aí, eu vou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Música E aí, chegamos. O que você vai fazer agora? Deixa eu colocar meu paletó aqui, meu terno. Ai, Jesus. Arrumar as carças. Rapaz, arrumar as minhas carças. Pronto para nós subir lá? Quer arrumar aqui? Você quer arrumar isso aqui, Matheus? Vamos colocar isso aqui no... Vamos colocar aqui no... Vamos colocar uma tela? Aqui, ó. Só para não aparecer muito, né? Aqui, ó. Tá bom assim, ó. Assim. Tá bom não? Ah, tá. Vou colocar dois, mano. Ah, tá. Vou colocar dois. Tá. Vamos esperar você, então. Enquanto isso, eu vou ficar aqui na mão. Calibrando. Vai deixar a aguinha aí, ô Lud? Oi? Vai deixar essa aguinha ali? Vai deixar a aguinha ali? Vamos ver se o Rafa já... Vamos ligar pro Rafa. Só fazendo os penteados. Dá um salve, pessoal. Salve, rapaziada. Só com as bolsas. Tá no segundo andar? Segundo andar, então? Tem que fazer o check-in ali? Pra entrar, ô Rafa, ou não? Não precisa? O que que eu vou fazer? Isso aqui não precisa. É, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar... Olha a mão, tudo estressado. Estresse o quê? Pô, fecha a porta. É. Eu vou deixar dois microfones com cada um. Um vai ficar na tela, que sempre vai ficar com você. Então vamos colocar aqui, então. E o outro eu vou deixar solto. Por quê? Se você quiser tirar do bolso e falar, ô rapaziada, é isso aqui? E falar com alguém, você vai falar. Isso aqui eu vou... Entendeu? Três microfones? Não, dois. Ah, tá. Você vai ficar com lapela, sempre vai ter o lapela. Esse aqui pode deixar esse aqui. E aí esse daqui vai ser o dessa câmera aqui. Tá. Tá bom. Esse que vai ficar solto, sem lapela, é o do celular. Ou seja, a hora que você estiver fazendo vlog, em baixo de dor, você vai falar com alguém, isso, você pode deixar aí. É, pode deixar aqui. Vou deixar um pouco rápido também. Entendeu? Tá bom. E esse aqui vai ser o da minha câmera. Esse aqui. Tá. Então beleza. Viruca, tá boa? Faz um stories aí. Vixe, vamos colocar. Tem... Tem... Tem bolsinho interno? Não sei. Peruca tá boa aqui. Agora... É. Eu acho que se colocar aqui vai ser muito... éão aí, né? É antigo. É antigo quebra esse aqui? É um monte f 것이 aqui. Eu acho que... Filho que deriva! Eu acho que fiz esse aqui. Primeiro, guerreiros iluminados por Deus, porque nós estamos aqui por causa de Deus, vou deixar uma mensagem para vocês, nós estamos aqui em Maringá, agora é quase 18h30 mais ou menos, nós viemos aqui para o lançamento de uma plataforma de um amigo nosso, da RTX, e consequentemente no próximo dia 15, o lançamento da Yan Active. Eu estou preparando algo para os meus clientes, eu quero que todos os meus clientes que não são clientes ainda, mas que querem ser clientes meus no ramo de energia, estejam investindo em uma fração desse ativo. Então, a Yan tem um ativo, e nesse ativo nós vamos disponibilizar, então um cliente que tiver ali 10, 15, 20, 50 mil, mas que não pode comprar uma cozinha de 560 mil, ela também vai poder investir um ativo da Yan, e ser remunerado a 1,5 ao mês. Então, o que eu vou deixar? Pessoal, nós estamos aqui porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui nesse local. E é isso, vamos lá para dentro lá, que o pessoal deve estar chegando já. Então, vamos embora. Gravações aí. Opa! A gente se perdeu aqui, dentro desse prédio. Se não acabei num prédio, nunca me andou de elevador, será que a gente perdeu? Tá, estamos no lugar certo. Nós se perdemos, nós fomos lá para baixo. A gente foi parar lá no... Fomos na garagem, fomos lá no baixo, fomos na moto. Quem chegou primeiro? Vamos dar uma... Onde que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Esse aqui é o nosso querido Vitor da H-Lux Prazer Trabalha para comunicação visual Tem algum tempo já, né? Eu abro ou você abre? Não, você abre Olha, ele tá fazendo a nossa logo lá Vixe, tem que arrumar um É, vamos não forçar Olha aí Não, isso aqui é bem legalzinho Isso aqui é de deixar na mesa Só que ele tá fazendo a logo igual de banco Nós fizemos uma da top Vai ficar lá na entrada do escritório Olha aí Tem que tirar os adesivinhos, né? Coloca ali no meio É, não tem que ir, não é, tá? Tchau Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto